Jade Picon congela ao ouvir perguntas sobre a fé com o xamã, e entrevista é interrompida. Rapper, trocamos uma ideia. A pergunta surgiu após boatos em redes sociais de que o suposto casal teria ficado na noite anterior do festival. Assista agora, em Últimas Notícias A influenciadora digital IEBBB Jade Picon ficou paralisada nesta sexta-feira, 9, ao ser perguntada nos bastidores do Rock in Rio sobre um suposto a fé com o cantor xamã. Sem a resposta de Picon, a entrevista foi interrompida. Pergunta, Jade xamã, existe isso? Jade não responde e assessor interrompe, essa pergunta não. A pergunta surgiu após boatos em redes sociais de que o suposto casal teria ficado na noite anterior do festival. Na noite anterior do festival, xamã revelou que está solteiro e que o flat está liberado no festival. Eu tô aproveitando bastante o Rock in Rio. Nesta sexta-feira, 9, ele também falou sobre boatos de a fé com Jade, entretanto, xamã negou. Abre aspas. Trocamos uma ideia. Encontrei com ela por acaso. A gente estava só conversando. Não sou muito de me expor, sempre no off. Já a IEBBB, antes de deixar a entrevista desta sexta, contou que ama festival e gosta de se encontrar com amigos e se divertir. Eu amo festival. Independente do festival que for, eu vou estar. Eu adoro. É muito gostoso. Você curte música. Encontra amigos. Se divertir. Estou no meu quarto dia de festival. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Até a próxima. Be honour. Tchau. Tchau. E aí